The Walking Dead, sétima temporada, mais uma temporada da criação do nosso querido Kirkman terminada É uma sétima temporada com seus altos e seus muito baixos, mas que no geral apresentou o Negan E, sei lá, não concluiu bem a história do Negan Esse vídeo vai ser lotado de spoilers da sétima temporada Então só fica aqui se você assistiu toda a temporada ou caso você não tenha problemas com spoilers E dois recadinhos a mais Primeiro recado é que sim, eu tô doente ainda, estou gripado, tá no finalzinho Ainda tem uma goipa aqui, então vou ficar com a voz e a respiração estranhas E outra que eu queria que você assinasse esse canal, cara, se inscrevesse nesse canal, na real Por favor, se inscreve aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho de se inscrever E do lado vai aparecer um sininho, você clica no sininho Que aí você vai receber todas as novidades desse canal na sua caixa de entrada, no seu celular, por aí vai Show, então se inscreve e desculpa pela voz Voltando É, o grande objetivo da temporada é fazer a gente odiar o Negan, né Buscar o nosso desacordo com o Negan E aí, pelo menos a série deveria pensar assim, no final nos entregar a recompensa ou da morte ou da captura do Negan E eu acho que, analisando agora o episódio final de Walking Dead Eu não queria falar muito não sobre essa temporada, tá? Outro ponto é, me ajuda logo, já comenta aqui embaixo Deixando perguntas, porque eu vou fazer um vídeo mais direcionado para o que vocês querem ouvir Acho que assim fica melhor Mas o grande problema dessa temporada de Walking Dead, o grande problema também de algumas temporadas de Walking Dead Isso também se aplica a outras séries, sabe? Já se aplicou a algumas temporadas de Game of Thrones, eles se corrigiram Se aplicou a uma temporada específica de Breaking Bad, eles se corrigiram Enfim, mas o Walking Dead não pode passar por isso na sétima temporada, né Nessa altura do campeonato, a Walking Dead vem com esse lance de que Ou série ruim de entregar a recompensa, cara Por quê? Por que que é tão difícil fazer, é... fazer valer essa jornada de 16 episódios? O que que a gente teve de recompensa nessa sétima temporada? Absolutamente nada A gente espera um ano para a sétima temporada começar Ah, meu Deus, o Negan vem aí, meu Deus, estou morrendo E aí entrega aquele primeiro episódio super apelão Que eu não gostei muito, mas super apelão Que com certeza as pessoas vão gostar Parte para uma encheção de saco, uma encheção de linguiça Um mais do mesmo, sobretudo em cima do Negan Repetitivo pra caramba Que eu me pergunto o que é que eu ganhei, cara O que é que eu ganhei nessa temporada? Sei lá, vai Um abraço do Rick e do Daryl É o máximo É o máximo que essa temporada entrega A Carol fica naquele afastado dela lá E eu penso assim, poxa, ela vai voltar e vai ser um ponto de retorno Não, não é Ela está correndo junto com o bando Muito escondida ali O último episódio, inclusive, é um negócio extremamente óbvio Assim, não estou dizendo que é ruim Algumas coisas no episódio foram boas A solução do caixão e da Sasha Achei excelente Muito plausível, muito inteligente também E a forma como utilizaram, né Os devaneios dela Ou melhor A utilização de memórias dela Junto com os devaneios Poxa, é excelente Por que a série não pode ser assim? Né, sempre Você vai dizer Ah não, mas nenhuma série é assim Breaking Bad estipulou uma linguagem E conseguiu ser assim por todos os episódios O que é que o Walking Dead tem de diferente? Menos orçamento? É... Menos público? Não é É... Menos tempo pra trabalhar? Também não é Então, é... O Walking Dead tem esses dois problemas Ele não tem uma linguagem definida Ou melhor, até tem, né Episódio do começo do fim bons E o resto do meio nada E mostra, de vez em quando Que pode contar uma boa história Tem dois episódios aqui Que se o Walking Dead fosse isso Poxa, seria uma puta série Obviamente é no EC, né Aquele sonho do que eu queria Mas Ele já me mostrou isso O Walking Dead me mostra esse último episódio Com essa ideia da Sasha Que aí sim, é uma ideia bem pensada Que poderia acontecer mais vezes Ah, mas se você pensar bem É até um pouco esdrúxulo, né O lance do caixão Pra que mesmo o caixão? É mais um sentido visual Mas Enfim Mas tá lá Tem uma solução boa dela Se matar e sair como zumbi e tal E mais cedo, né Em outro episódio chamado Burn Me É... Outra ideia muito legal, cara Uma ideia de mostrar o aprofundamento De um personagem Mostrar a mudança de um personagem Que há tempos a gente queria essa mudança No caso, o Morgan Mas o Walking Dead parece que não consegue ser isso sempre, sabe Fica mudando É a metamorfose Todo dia é uma coisa diferente E uma coisa que eu aprendo sobre cultura pop É que constância é importante, assim Você ter um padrão Você ter um estilo é importante Breaking Bad tinha um estilo Game of Thrones encontrou o estilo Demorou um pouquinho, mas encontrou o estilo Até 24 horas, sei lá Outras séries Twin Peaks, por aí vai Walking Dead vai mudando, né Vai mudando, acho que de acordo com o que o público pensa Ou com o que os produtores acham que o público pensa Enfim O roteiro desse último episódio Apesar de algumas soluções boas Eu achei bem fraco, assim Diálogos bem fracos É... No geral, assim O Rick é transformado em nada mais uma vez O grande herói é rebaixado a um cara que vai por uma puta ação, né Uma guerra, seja lá o que for Que não tem plano Qual é o plano do Rick? É não ter plano? O papo repetitivo do Negan, sabe De novo Mesma coisa Ih, que tal? Você me perturba Tá bom Parte pra outro assunto, Negan Dá chance do ator atuar, né De ele do ator mostrar algo diferente do personagem O Negan Exatamente a mesma coisa Do fim Os vilões não podem mudar, assim Os vilões não podem sair do ponto A e ir pro ponto B Maximizar Olha o que foi feito com o Dwight É por isso que eu fico assim O Walking Dead sabe fazer, mas não faz, assim Olha o que foi feito com o Dwight Ele tava uma coisa e depois se tornou outra Por que que não pode fazer isso com o Negan? Por que que o Rick tem que terminar a temporada praticamente igual? Ah não, mas tem que segurar o público pra próxima temporada Gente, quem assiste o Walking Dead vai assistir Termina o ciclo do Negan Pega esse último episódio Coloca um episódio anterior E nos dá o derradeiro dessa história logo No final, coloca-se algo pra próxima temporada Tem muita coisa pra se explorar dos quadrinhos Que sequer foi tocado ainda Tem muita coisa Tem muita história O Kirkman não vai ficar pobre rapidinho Não vai, não vai acontecer isso É isso O Walking Dead parece que não tem coragem Ele mostra o que sabe fazer Mas não tem coragem Voltando sobre o último episódio A direção da ação Também um desastre Legal utilizar o tigre Finalmente deram utilidade pra tigresa, né? Na real Até a dublagem Não, a legendagem foi errada Porque disse assim A tigresa Ele não sabia que era uma tigresa, né? A damn tiger, né? Enfim, é legal a utilização da tigresa Gostei como os salvadores entraram É legal Mas o problema é a ação em si, né? Como é confuso o negócio todo A sensação espacial é absolutamente zero Tem personagem que tá em cima, né? No level acima E aparece do nada no level abaixo O personagem vai pro comercial De um lado e volta do outro lado, assim O que foi? Jump cut na ação? Tem mais jump cut nessa ação do que no meu vlog aqui É também desastrado, assim A ação, a direção A sensação espacial Eles atirando pro nada Tá, tá, tá Atira pro nada Todo tempo Aqui O plano acaba aqui, né? Se o plano acaba aqui Então ele tá atirando Pá, pá Mostra o outro lado Mostra se tem alguém recebendo esse tiro Mostra Se liga Que faroeste faz O filme de faroeste faz Muito bem O cara atira pro nada Pá O cara lá do outro lado Mostra isso, cara Mostra que tá fazendo efeito O que tá sendo feito ali Ah, não deu tempo Não deu porque o Rick não teve plano, né? O roteiro não deu plano pro Rick Qual era o plano, gente? Não tinha O roteiro, eu acho, desastrado Apesar de algumas escolhas boas Direção desastradíssima Apesar de utilizar bem o Tigre e tal É tudo óbvio, assim, sabe? É óbvio É óbvio que a Michonne não morreu É óbvio que a Meg vai chegar É óbvio que a Carol vai chegar Carol ficou quatro episódios guardada Literalmente guardada, assim Que aprofundamento a gente teve da personagem O que foi que ela mudou, de fato? Nada Vamos segurar a Carol porque a gente já sabe que ela é foda, né? Que ela é fora do comum É isso Enfim, pra esse último episódio de The Walking Dead Ou do Nota 2 Veja bem, eu analiso o Walking Dead, né? Os episódios, a nota Dentro do contexto É um episódio Se tem esses desastres São os mesmos desastres que tem em outros episódios Então no mundo de Walking Dead Tá sim um pouco abaixo da média Mas no vídeo Respondendo as perguntas de vocês E com spoilers Eu faço aqui o apanhado geral da temporada inteira Então, por favor, deixa comentários aqui Me dá a sua opinião Se gostou do vídeo, dá joinha Se não gostou, dá deslike Um beijo no coração de todos Até a próxima E tchau E tchau E tchau Tchau